Nunca diga dessa água eu não bebo, nunca fale eu não preciso de você, o mundo dá muitas voltas e você não sabe o que lá na frente pode acontecer, não despreze aquele que você olha e vê como mal sucedido, os que estão pelas ruas e praças nunca tenha como excluídos, lembre-se que Deus eleva os humildes e abata os exaltados e que diante de algumas situações, se não quiser ou não puder ajudar, melhor é permanecer calado. Você está ouvindo FA Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará. FA Produções Apresentação e direção, Fernando Arrins Levando ao mundo a palavra de Deus FA Produções F Brasso F reve nutrências F Environment Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. A tua direita há delícias perpetualmente. Salmos, capítulo 16, a partir do versículo 11. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, nesse momento, Senhor, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Deus não perde em questão. Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte, Senhor, que vai chegar conosco e que vai ficar conosco hoje até as sete e meia da noite. E que cada louvor que for tocado, cada mensagem que for falada nesta noite, possa servir de edificação espiritual para a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Fica conosco, dá-nos a tua graça, nos dê um ótimo e abençoado programa na tua santa companhia. É o que tudo já te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Com base no Salmo 16, versículo 11, é que estamos começando mais um programa Deus não perde em questão, onde estamos adentrando até o seu lar, meu querido irmão, até o seu lar, minha querida irmã, para juntos trazermos a você, meu querido, a você, minha querida, o melhor da boa música, da boa música sacra evangélica, que vai edificar ainda mais a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Para você que vai chegando esse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vinda e bem-vinda e que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. Estamos começando, queridos, mais um programa Deus não perde em questão, como sempre, todos os sábados das 18 até às 19 horas. E como atrasamos um pouquinho, nós vamos até às sete e meia da noite, queridos. Para você que vai chegando esse momento, meu querido, minha querida, vamos chegando, vamos compartilhando e ficando conosco até às sete e meia da noite, queridos, que hoje nós vamos ter o nosso quadro Reflexões que Edificam, onde nós vamos ouvir belíssimas reflexões da poderosa Palavra de Deus e, é claro, também vamos ter a sua interação, meu querido irmão, a sua interação, minha querida irmã, aqui no nosso programa Deus não perde em questão. E para você que vai chegando esse momento, meu querido e minha querida, vamos chegando, povo de Deus, vamos chegando agora, 18 horas mais 35 minutinhos, vamos chegando que o nosso programa Deus não perde em questão, já começou, meus amados e queridos irmãos. Muito bem, queridos, agora 18 horas mais 35 minutinhos para você que vai chegando esse momento, vamos chegando, vamos compartilhando, meus queridos e queridas, e fiquem conosco até às sete e meia da noite, que o nosso programa Deus não perde em questão, já começou, povo de Deus! Muito bem, queridos, agora 18 horas mais 35 minutinhos, eu quero aqui, antes de tudo, meus queridos e amados irmãos, claro, claro, agradecer a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, que permitiu que a gente adentrasse ao seu lar, meu querido irmão, minha querida irmã, com mais um programa Deus não perde em questão, aqui, como sempre, todos os sábados das 18 até às 19 horas. E para você que vai chegando esse momento, meu querido e minha querida, vamos chegando, vamos compartilhando e ficando conosco até às sete e meia da noite, povo de Deus, para mais um programa Deus não perde em questão. Eu já vejo aqui a nossa querida irmã Jacinta, já está ligada conosco. Feliz semana para você também, minha querida irmã Jacinta, e vai compartilhando, minha querida irmã Jacinta, o nosso programa Deus não perde em questão desta noite. Também eu já vejo aqui a nossa querida irmã Nilda Prachedes, ligada conosco lá em, lá em Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Boa noite na página, querido para você, minha querida irmã Nilda Prachedes, e vai compartilhando para todo o povo de Deus de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, sempre ligados conosco na nossa programação. Muito bem, queridos, agora 18 horas mais 36 minutinhos, Vamos agora, queridos, para o nosso quadro, nosso quadro que é o Reflexões que Edificam, onde, nesse momento, nós vamos ouvir a primeira reflexão desta noite. Vamos agora, queridos, para o nosso quadro Reflexões que Edificam. Vamos agora, queridos, Jesus acalma a tempestade. Jesus Cristo encontrava-se nas praias do mar da Galileia, e os seus apóstolos, tendo tomado um barco, navegavam pelas águas do referido mar. Aconteceu, portanto, que o barco, estando em alto mar, sobreveio uma grande tempestade, uma tempestade violentíssima que ameaçava naufragar e, consequentemente, matar todos os ocupantes do referido barco. Jesus Cristo, percebendo a situação difícil, percebendo o drama que os apóstolos enfrentavam, ele não tendo à sua disposição um barco, ele exerceu o seu poder sobre a própria natureza e caminhou sobre as águas do mar em direção do barco ameaçado. Meu amigo, Jesus Cristo, neste momento, nesta hora que você ouve a minha voz, ele olha para você, ele conhece os seus dramas, ele conhece as suas dificuldades e pode ser que o barco da sua vida esteja sendo vítima de tempestades, a tempestade das doenças, quem sabe a tempestade dos problemas familiares pode ser também a tempestade na vida profissional, pode ser aquela intranquilidade, aquela insegurança, aquela tempestade no seu interior, mas Jesus, o Filho de Deus, como caminhou em direção dos apóstolos perdidos na tempestade, ele caminha agora em sua direção e a Bíblia Sagrada nos relata que Jesus, aproximando-se do barco, ele entrou no barco dos apóstolos e quando ali Jesus entrou, a tempestade cessou, as ondas acalmaram, o vento violento deixou de assoprar, e o barco continuou e o barco continuou o viagem tranquilamente, Jesus Cristo entrando no barco da sua vida, as tempestades acalmarão, a violência dos ataques espirituais contra você desaparecerão, porque com a presença do Divino Mestre, o mar da vida o mar da vida se acalma, as tempestades cessam, porque ele disse, eu vivo para que tenham vida e a tenham como abundância, eu tenho pregado a palavra de Deus em todo o Brasil há mais de 14 anos, Amém, meu diácono, Gilberto Bezerra, ligado conosco, lá de Salvador, na Bahia. desfeitos serem reedificados, tenho visto jovens que eram dependentes das drogas, serem libertos desta terrível tempestade, tenho visto pessoas que eram desenganadas, pessoas que eram dependentes do álcool, pessoas enfermas, verem as suas tempestades cessarem com a presença de Cristo, recebam pois a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, agora 18 horas mais 42 minutinhos, vocês acabaram de ouvir aí, queridos, a primeira reflexão que edifica com o nosso querido missionário Jair de Oliveira, aqui no nosso programa Deus não perde em questão desta noite, queridos, agora 18 horas mais 42 minutinhos, vamos agora, queridos, para aquele quadro, aquele quadro que eu gosto muito e que você gosta tanto, que é o meu, que é o seu, que é o nosso quadro Clássicos Inesquecíveis. Vamos agora, queridos, para o nosso quadro Clássicos Inesquecíveis. muito bem, queridos, agora 18 horas mais 43 minutinhos, você agora está no quadro Clássicos Inesquecíveis. Hoje, queridos, o nosso quadro Clássicos Inesquecíveis, na nossa produção, dividiu em cada quadro, 10 canções selecionadas que nós vamos recordar em cada programa, Deus não perde em questão. E vamos ouvir, queridos, as três primeiras, abrindo de início o nosso roteiro musical aqui do nosso quadro, Deus não perde em questão. Vamos ouvir com o cantor Cícero Nogueira interpretando para nós, queridos, a canção por título Casa de Jairo, que você vai ouvir para o seu deleite espiritual. E também vamos ouvir com a pastora Zesa interpretando para nós, queridos, a canção por título Espada de Dois Gumes. E também vamos ouvir com o conjunto Nova Geração, uma centenha só. Vamos de louvor, queridos, e voltaremos já com muito mais para vocês. Agora 18 horas mais 44 minutinhos. Vamos de louvor e voltaremos já já. e voltaremos já. Para a casa de Jairo guia Jesus e uma grande multidão ia atrás dele Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou O Senhor perguntou quem me tocou Perdoa-me A mulher se levantou e confessou Fui eu, Senhor Fui eu, Senhor Quem te tocou Perdoa-me Faz tu qual a mulher que foi e tocou Na ala do vestido E o vestido de Jesus Verdude Verdude E logo saiu e a curou Se nele tocas tu Serás tão bem Se quiseres acercar-te ao Salvador Com tuas cargas de pecado como estás Faz-lhe hoje igual a mulher que foi e tocou De seus vestidos para ti sairá virtude Faz-lhe hoje igual a mulher que foi e tocou Na ala do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a curou Se nele tocas tu, serás tão bem Jurema de Souza ligada conosco lá do Rio de Janeiro Vai compartilhando minha querida Jurema de Souza Música Porta pra cá, tem que cortar esta espada de Deus Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Tem o mal que vai na igreja somente pra lupurar É parar a vida dos outros que não gostam de orar Ele mesmo não ajuda, mas o sábio é sopar Pra você quer usar isto, esta espada chega lá Esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Tem o mal que vai na igreja somente pra doutrina Ele mesmo é um aparelho que não gosta de orar Ele mesmo é um aparelho que não gosta de cooperar Ele segura o dinheiro, a doença o faz gastar Pra você dar a mão fechada esta espada Chega lá, esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar O pulso do cabelo grande Que gosta de se mostrar Se não corta no barbeio Esta espada vai cortar E as roupas escandalosas Pra quem gosta de usar Pra você que é vaidoso Esta espada chega lá Esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Mulher que corta o cabelo Porta pra cá, porta pra cá, tem que cortar A igreja do Cordeiro, Ele quer santificar É orando, deixa enjoando Que Deus pode abençoar Deus que opera bastante E muitos não dão lugar Por causa da vaidade Esta espada vai cortar Esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Esta espada de Deus, Luiz Porta pra lá, porta pra cá, tem que cortar Uma centelha só Um grande fogo faz O fogo ao redor Na cruz estava só O amor de Deus assim é Quando você sentir O seu imenso amor sem par Você vai transmitir A primavera é A mais linda estação As aves não alcançou A flor que surge no olhar O amor de Deus assim é Quando você sentir Quando você sentir Mas tudo faz Querer tocar Querer tocar Você vai transmitir Quero que você conheça A felicidade A provarás A provarás você Que é realidade Do alto da montanha A todos vão contar A todos vão contar Que encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir No alto da montanha A todos vão contar Que encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir 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 programa Deus é Fiel há mais de dois anos liderando audiência apresentação cantora baianinha de Jesus agradecemos as mais de 30 emissoras que tocam nossas músicas e retransmite a nossa programação rede fjr.com Zé Ramalho Produções Rádio e TV Atranta Rádio Web Estúdio D Web Rádio Euxadai Sorocaba, São Paulo Marques Web Rádio IFM Web Rádio Coisa Boa FM, Salvador Rádio Web Cantinho Verde, Campinas, São Paulo Rádio Web Rocha Eterna, Fortaleza Cera, Rádio Web Sonhos, Rádio Web Esplendor Rádio Web IFM Maranata 88.1 Castro Paraná Rádio Gospel Mix 95 FM Rádio Super Gospel Rio Negro Paraná Rádio Monte das Vamos compartilhando o povo de Deus e fique conosco até sete e meia da noite Salvação Eterna Rádio FA Produções Fortaleza Ceará Rádio Euxadai Fortaleza Rádio IDFM 105,9 Rio de Janeiro Rádio Faculdade do Reino Japão E todas as rádios do grupo Regi Gospel Serra Talhada Pernambuco Agradecemos a todas as rádios e os locutores que tocam nossas músicas e retransmite a nossa programação Muito obrigado a todos Deus o abençoe O inimigo já não pisa mais em mim Aproveite as melhores condições de mercado Faça agora seu consórcio em Bracom Com o irmão Vicente Marculino 88002741 Planos em até 180 meses para imóveis Adquira também seu carro ou sua moto Lance facilitado e lance fixo Ligue agora e fale com o irmão Vicente Marculino 88002741 Faça seu consórcio hoje É mais barato Utilize também seu FGTS Saiba mais com o irmão Vicente Marculino pelo fone 88002741 Na web brasileira a melhor opção Rádio Prisma e você A parceria que já deu certo Nunca diga dessa água eu não bebo Nunca fale eu não preciso de você O mundo dá muitas voltas e você não sabe O que lá na frente pode acontecer Não despreze aquele que você olha e vê Como mal sucedido Os que estão pelas ruas e praças Nunca tenha como excluídos Lembre-se que Deus eleva os humildes e abatos exaltados E que diante de algumas situações Se não quiser ou não puder ajudar Melhor é permanecer calado Música 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 Oh, aleluia! Tudo é diferente, tudo é bem melhor Foi lá no Calvário que os meus pecados Cristo apagou Hoje sou lavado com o precioso sangue do meu Salvador Preciso de Jesus para viver Preciso de Jesus Com ele sou mais forte, não temerei a morte Preciso de Jesus Preciso de Jesus para vencer Preciso de Jesus Quem tem Jesus tem tudo, sem ele não sou nada Preciso de Jesus Meu grande abraço ao meu querido Gerson Gomes, ligado conosco lá em Natal no Rio Grande do Norte Boa noite na paz de Cristo para você, meu querido Gerson Gomes A tripulação pode me cercar, clamo por Jesus A doença vem para me tragar, clamo por Jesus Quando o tentador quer me devorar, clamo por Jesus O crente fiel sempre vencerá em nome de Jesus Preciso de Jesus Preciso de Jesus Preciso de Jesus Preciso de Jesus Com ele sou mais forte, não temerei a morte Preciso de Jesus Preciso de Jesus para vencer Preciso de Jesus Quem tem Jesus tem tudo Sem ele não sou nada Preciso de Jesus Preciso de Jesus para viver Preciso de Jesus Com ele sou mais forte Não temerei a morte Preciso de Jesus Preciso de Jesus para vencer Preciso de Jesus Quem tem Jesus tem tudo Sem ele não sou nada Preciso de Jesus Oh, aleluia Glória e nome de Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Do lado e agradecido Seja o nome do Senhor Para todos sempre E aí Glória a Deus Amém. Precioso e glorioso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Seja precioso e glorioso, no nome de Jesus. Para você que vai chegando nesse momento, vamos compartilhando, povo de Jesus. Vamos compartilhando, ficando conosco até as sete e meia da noite. Vamos evangelizando mais vidas para o reino de Deus. Glória a Deus. Agora sim. Glória a Deus. Queridos, agora às sete horas mais cinco minutinhos. Estamos de volta, queridos, para o nosso segundo bloco aqui do nosso programa. Deus não perde em questão. Aqui, diretamente aqui dos nossos estúdios, aqui da FA Produções. Aqui no bairro Pronalto, Pronalto Aitonceno, José Valta, em Fortaleza, no Ceará. Na capital, Alencarina dos Cearenses. Aniversarienses, povo de Deus. Para você que vai chegar nesse momento, vamos compartilhando, povo de Deus. Vamos compartilhando, ficando conosco hoje até as sete e meia da noite, povo de Deus. Muito bem, queridos. E agora chegou o momento de parabenizar os aniversariantes do dia. Para você que está comemorando mais um ano de vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Temos aqui dois aniversariantes de hoje que estão comemorando mais um ano de vida. Claro, com o nosso querido irmão João Batista. E também a nossa querida cantora Rosier está comemorando mais um ano de vida. Meus parabéns, meu querido irmão João Batista. E meus parabéns, minha querida cantora Rosier. Que Deus continue os abençoando grandemente e tremendamente a vida de vocês, meus queridos. Em nome de Jesus. E para a meditação dos aniversariantes do dia, eu deixo como sempre o Salmo 116, a partir dos versículos do 12 até ao versículo 13. Vamos agora, queridos, ouvir a mensagem de aniversário e louvor de parabéns. E voltaremos já, queridos, com muito mais para vocês. É, mais um ano que se passa. Mais um quilômetro na estrada da vida. Tempo de repensar, passar a limpo, elaborar novas metas, novos propósitos, tomar fôlego e olhar para o futuro. Para o passado, não. Às vezes o passado nos faz enxergar nossa fragilidade humana, acusa os nossos erros e não permite que acreditemos em nós mesmos. Vamos olhar para a frente, para o porvir, lutar para alcançar cada objetivo sonhado. Sei que você nasceu para vencer. Veio a este mundo para fazer diferença, para deixar sua marca, seu nome, o seu exemplo. Hoje é seu aniversário. Por isso, comemore este dia com vontade, com muita alegria. Porque a cada ano que passa, o sucesso está mais próximo. Que a prosperidade te acompanhe. Que o otimismo te envolva. E que um sorriso de realização esteja eternamente estampado em teu rosto. Que o dia de hoje possa lhe proporcionar muitas alegrias. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Que você está vivendo Hoje é seu aniversário É motivo de aleluia Nós também reconcichamos Deus foi bom para você Hoje, relembrando o ano lindo Muita coisa vem à mente Não por fim, não te conçamos Houve lutas, nós sabemos Também pranto e até desprezamos Talvez para te provar Ele nunca te desamparou Mesmo quando a vida não te sorriu Mas o importante Deus se fez presente neste ano que você viveu Nós estamos aqui Vamos juntos pedir Numa só voz a Deus Isto para você Muitas felicidades Muitos anos Bebidos Bebidos A paz do Senhor Amados irmãos em Cristo Jesus Aqui estamos mais uma vez Para ministrar a palavra de Deus Eu queria neste momento Dizer que é um privilégio para mim É um privilégio para mim Poder ministrar a palavra de Deus Na qual por si só já é poderosa Para transformar Para recuperar pessoas perdidas Miseráveis Essa palavra Ela tem o poder Que o cientista não tem Que os médicos não tem Ela tanto cura O corpo Como a alma E se existe Se existe no mundo Uma lepra Que tem acabado com as famílias É a lepra do pecado E esse Ele mancha a alma Não só o corpo Mas a alma E o mundo está contaminado O mundo jaz no maligno É uma luta constante Contra o bem Contra o mal Mas a palavra de Deus Está se cumprindo E eu queria só dar um alerta Para os Para os crentes Que aplaudem Que batem palma Olha você irmão Que está acostumado A bater palma para Deus Lá no céu Não vai ter aplauso não É bom você ir logo Entendendo isso Que no céu Não vai ter aplauso Não Nem tudo que Davi ensinou Foi da parte de Deus Quando Davi aduterou Não foi o Espírito Santo Que instruiu ele Quando Davi mandou bater palma Não foi o Espírito Santo Que instruiu ele Certo? Então nem tudo Que a gente faz É dirigido pelo Espírito Santo Quando a gente decide casar Não é o Espírito Santo Que manda não É a gente que escolhe Quando você peca Não é o Espírito Santo Que manda não É uma escolha sua Assim como Escolher não pecar É uma escolha minha Daniel Ele propôs no seu coração Não se contaminar Embora fosse com os manjares Mas o crente também Deve propor no seu coração Não se contaminar Com o pecado Com tudo O que é pecado É tudo Que desagrada a Deus Então vamos É Mais uma vez No céu não vai ter aplauso Para onde você vai Você que gosta de aplaudir Bom Lucas capítulo 15 Versículo 8 Até o 10 Diz assim É interessante notar É interessante notar irmão Que a dracma foi perdida Dentro de casa Dentro de casa E quantas famílias têm perdido a dracma Da comunhão A dracma do perdão A dracma do amor Não é fora de casa Não é fora de casa É dentro de casa A maior perca Está sendo dentro de casa Porque Às vezes as pessoas botam culpa na internet Não é a internet A culpada A culpada é a pessoa Que usa a internet E essa mulher perdeu Ela tinha 10 Ela tinha 10 dracmas E perdeu um ano E ela foi procurar Procurar Perdeu Depois ela encontrou Mas comum Foi preciso Ela ir à luta E ela teve que varrer a casa Você não varre a casa Com ciscador Você não varre a casa Com enxada Tem que ter a ferramenta exata Qual tipo de dracma Você perdeu O amor Se foi a dracma do amor Você só vai encontrar com o amor Então tem muita gente Perdida Perdendo A sua essência Se deixando se levar Porque a televisão também Ela induz A internet induz E a pessoa fica comendo Essas baboseiras E tudo, irmão Que você colocar na sua mente Tudo que os olhos veem Ele leva pra mente E fica armazenado Se você se lambuzar Com Episódios Pecaminosos Com vídeos Pecaminosos Sua mente vai estar Contaminada Assim também Se eu Me alimentar Da palavra Ela vai estar Limpa Minha mente estará limpa Qual mulher que tem Das dracmas Se perder uma Não acende A candeia Agora a candeia Pra acender Tem que estar com óleo Não acende Óleo de mão A candeia Tem que ter azeite Para que Ela acenda É necessário Se você Não acender A candeia Você não vai achar A dracma Perdida E muitos já perderam Várias dracmas Não foi só uma Ela buscou Diligentemente Diligentemente Não é de qualquer jeito Não é as preces É com paciência Eu esperei Com paciência No senhor E ele se criou Para mim Ouvir meu clamor A dracma Do respeito As famílias Estão perdendo Irmão com irmão Pai com filho Filho com pai Não crie seu filho Com o celularzinho Na mão não Irmão Você não está Ajudando seu filho Muitas mães Dão o celular Para o filho Para se livrar dele Para ficar à vontade E ela não Larga o celular Então A dracma Do carinho A dracma Do amor A dracma Da paciência Da compreensão E a gente É muito rude A gente Quer conhecer A noite E esquece Da compreensão Da misericórdia Do perdão Da paz Que deve haver Então Essa mulher Ela teve Atitude Primeiro Ela acendeu A candeia Como é que Você vai achar Alguma coisa No escuro O que é que Você está procurando Olha meu irmão Nós já temos Tudo que a gente Precisa Tudo que a gente Precisa Nós temos Nós somos Escritos no livro Da vida Que foi pago Com alto preço Jesus pagou Não jogue Seu nome Na lama Não perca Sua salvação A dracma Da fé Se você tiver Todas as outras Dracmas Mas se perder A dracma Da fé Você não tem Nada Você perdeu Tudo Tudo Ela precisava De uma luz Como é que Eu vou procurar Alguma coisa No escuro E se os meus olhos Foram em trevas Todo meu corpo Também será Ela precisou de luz Não podia achar Não podia achar no escuro Então irmão Às vezes a gente está cego Às vezes os problemas Estão na nossa frente Assim a gente não enxerga E aquela mulher Ela diligentemente Com cautela Com cuidado Ela procurou saber Mais ou menos Não tinha caído Porque às vezes Cai num lugar Escorrega Vai pra outro Às vezes Nunca fica lá Onde caiu E ela diligentemente Ela procurou Ela insistiu Ela não desistiu E o segredo Irmão Da vitória É não desistir Quando o David Disse espere com paciência No senhor E ele se encronou para mim E ouviu meu clamor Ele esperou Mas ele Intercedeu Ele clamou Ele não esperou Sem atitudes Esperei com paciência E ele não disse Quantos anos foi Então O segredo É esperar O segredo É não desistir Ela achou A dracma perdida Ela tinha mais nove Mas ela não queria Só as nove Ela queria as dez Então se você Você ainda não achou A dracma Que você está necessitando Precisando Continue buscando Continue varrendo A casa Põe pra fora Aquele que não presta O lixo A tua casa A tua habitação Do Espírito Santo Varre Não deixa As traças Contaminar A tua casa O lixo Aquilo que não presta Impedir Impedir Que tu encontre A tua bênção Continua varrendo Continua Firme E certamente Tu acharás A dracma Que estás precisando No momento Não sei se A dracma Do perdão Da cura Física Da cura Espiritual Mas certamente Aquele que é fiel Para cumprir Tudo na nossa vida Ele há de cumprir Então tu pode ser curado Tu pode ser A porta pode se abrir Não estou dizendo Que vai se abrir Estou dizendo Que Deus O nosso Deus Ele abre portas Ele fecha a porta E não há Enfermidade Que resista Ao nome dele Não é o pastor Não é o nome de ninguém Ao nome dele No nome de Jesus Então Não desista Continua procurando A dracma Que você perdeu Que certamente Você achará Então meus irmãos Vamos continuar Na busca Na busca De renovação De entrega De transformação A Bíblia diz Que aqueles Que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Não está dizendo Que é Deus Que vai renovar Não Eu tenho que renovar As minhas forças Aonde? Na fonte Vai a fonte A palavra de Deus E se eu me abastecer Dessa palavra Minhas forças Renovarão Voarão como águia Em sentido espiritual Não é físico Não Se não tem a asa Vai sair voando Por meio do mundo Renovarão as suas forças Voarão como águia Como não se cansarão Espiritualmente Ele não vai O seu corpo Se afadiga Mas espiritualmente Você não vai se cansar Permaneça firme Até o fim Que Deus em Cristo Abençoe Amém Muito bem queridos Agora sete horas Mais vinte e um minutinhos Vocês ouviram aí queridos A reflexão da poderosa Palavra de Deus Com nosso querido irmão Obadias Lima Trazendo para nós A reflexão da poderosa Palavra de Deus Muito bem queridos Agora dezenove horas Mais vinte e um minutinhos Já estamos já próximo Dos minutos finais Do nosso programa de hoje Deus não perde em questão E vamos agora queridos Ouvir mais três Belíssimas canções Vamos ouvir com Nosso querido Pastor Edgar Martins Interpretando para nós Queridos a canção Portítulo Cidade de Luz Nós vamos ouvir Para nós Tenente espiritual Também queridos Vamos ouvir com O saudoso Cantor Gesildo Calixto Interpretando para nós Queridos Interpretando para nós Queridos a canção Portítulo Rosto de Cristo Essa canção Conhecidíssima Por todos vocês E também queridos Vamos ouvir com O saudoso cantor Jorge Pereira Interpretando para nós Queridos a canção Portítulo Alegre Vamos de novo Queridos E voltaremos já Com muito mais Para vocês Vão compartilhando Povo de Deus E fiquem conosco Até as sete e meia da noite Vamos de novo E voltaremos já já No livro de Deus Eu já vi de um lar A cidade onde noite Que é um mar O sol e o luar Lá de um lão de existir A glória de Deus É a luz A glória de Deus É a luz Oh, cidade de luz Onde noite É o mar Lá de um lão de existir 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 Estaremos orando sim Viu minha querida Manilda Prachet Logo mais nosso momento clamor Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também queria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem junto a mim De olhar os seus olhos Serenos e leigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Ver como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspira a fé E também confiança E dava a luz E dava a luz É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio Não creio Cheio de velho A luz Snape É nem Cheio Da alegria Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo, de rosto alegre, pois creio num Cristo, que é vencedor. Um dia também, me verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, quando sempre alegre Cristo me salvou. No caso desse escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, quando sempre alegre Cristo me salvou. Tanto estou na luz de Deus, que doce comunhão, consigo sempre convivor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, quando sempre alegre Cristo me salvou. Desde que me achou da morte me livrou, quando sempre alegre Cristo me salvou. Muito bem queridos, agora 7 horas mais 32 minutinhos. Chegamos a mais um finalzinho de mais um programa Deus Não Perde em Questão. Muito obrigado a você meu querido irmão, a você minha querida irmã que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Deus Não Perde em Questão. Lembrando aos queridos que a íntegra do nosso programa Deus Não Perde em Questão, ela vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do Youtube da FA Produções. Se inscrevam lá queridos e ativem o sininho de notificações. Vamos agradecer ao Senhor queridos por mais esse programa de hoje concluído para a glória de Deus. Oremos o nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e vindo da bondade. Muito obrigado Senhor por mais esse programa de hoje concluído para a glória de Deus. Abençoe a cada ouvinte que participou, que ouviu belíssimos louvores e que ouviu também da palavra de Deus. Fica conosco, nos dê uma ótima semana na tua santa companhia. E que sábado que vem nós possamos estar aqui de volta para mais um programa Deus Não Perde em Questão das 18h até as 19h. Fica conosco, nesta nossa oração, na noite de hoje, é o que todos já te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho Amado Jesus, o qual é aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém Senhor. Muito obrigado a você, meu querido, a você, minha querida, que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Deus Não Perde em Questão. Deus abençoe a sua vida grandemente, tremendamente. Uma ótima semana na doce paz de Jesus. E a gente volta, querido, sábado que vem, se Deus quiser e assim permitir, para mais um programa Deus Não Perde em Questão das 18h até as 19h. E é claro que eu conto com a sua companhia e com a sua audiência, chegando, compartilhando e é claro também interagindo conosco, meus amados e queridos irmãos. Fiquem todos na doce paz de Jesus e até sábado que vem, povo de Deus. Tchau, tchau, gente, amiga. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu levo a tua arca para minha casa Ah, oi. Bom dia. Nunca diga dessa água eu não bebo Nunca fale eu não preciso de você O mundo dá muitas voltas e você não sabe O que lá na frente pode acontecer Não despreze aquele que você olha e vê Como mal sucedido Os que estão pelas ruas e praças Nunca tenha como excluídos Lembre-se que Deus eleva os humildes e abatos exaltados E que diante de algumas situações Se não quiser ou não puder ajudar Melhor é permanecer calado Muito obrigado a você meu querido A você minha querida que ficou conosco Durante todo o início do nosso programa Deus não perde em questão Deus abençoe a sua vida grandemente Tremendamente Uma ótima semana na doce paz de Jesus Queridos E a gente volta queridos Sábado que vem Se Deus quiser e assim permitir Para mais um programa Deus não perde em questão Das 18 até as 19 horas E eu encerro por aqui queridos Nosso programa Deus não perde em questão de hoje Claro com a nossa frase de sempre Quando a gente conclui aqui por hoje A nossa programação da FA Produções A nossa frase de sempre Ó Passa o céu e a terra Mas as promessas de Deus Elas jamais não vão de passar E eu encerro por aqui queridos Com as três palavrinhas de sempre queridos Fui povo de Deus